A divulgação do resultado do Enem foi antecipada em um dia. Segundo o Ministério da Educação, a partir de 18 de janeiro, os estudantes vão poder consultar os resultados individuais na página do participante na internet. É preciso informar o CPF e também a senha cadastrada no momento da inscrição do exame. É com ela que o candidato também terá acesso ao SISU, que ficará aberto de 29 de janeiro a 1 de fevereiro. Obrigado.